E mais uma vez, estamos aqui, né, já arrumados pra ir pra cidade de Guaraciabro do Norte, né, como vocês viram lá, tá em festa. Fomos uma noite, aí hoje vamos de novo, né. Aí antes de ir, né, dar aquela regularizada na moto, colocar gasolina, né, calibrar os pneus, calibrar o pneu, né. E a Alônia, já falou, você tem que ser, tá com o pneu assim, né. É porque, gente, como aqui tem muito calçamento, a Dani e o Sandor com o pneu um pouco vazio, né, pra não bater tanto. É, bate demais, acho chato. Aí quando é pra longe assim, é bom ter o pneu cheio. A gente tá ali, vai ter o pneu no posto, né. E vamos seguir viagem hoje, gente, Guaraciaba. Vai ter um show católico lá, né. Aí a gente vai assim cedo, olha, pra assistir a missa quando chegar lá. Também porque é demorado, né, quase uma hora de viagem. Pra quando chegar lá ver se a gente ia assistir a missa e um pouco do show católico. Quem vai tá lá hoje, gente, é colo de Deus, hein. A gente chegou, já faz um tempinho, né. A missa acabou de começar. Aí estamos por aqui, olha, tem bastante, gente. Olha só. Dessa vez, aí, gente, ali vai ser o palco, que vai ser o show católico daqui a pouco, da banda colo de Deus. E, gente, dessa vez a gente não consegue nem encontrar lugar pra sentar, viu. Deus deve ser, como que, ingerido, culminado. Depois São Paulo nos dirá que a fé vem pelo ouvido. A gente não vai seguir a quem não conhece. E o conhecimento de Deus, a experiência de estar em comunhão com Ele, a vocação, a fé, a esperança, o testemunho da caridade, ao serviço, a gente não vai inventar se a gente não se colocar nessa escuta dentro, atenta. Agora, gente, a missa acabou. Vimos aqui dar uma volta no parque, né, ver como é que tá o movimento por aqui. Enquanto isso, gente, lá tá as preparações, né, pra começar o show já, já. E olha só, gente, do dia que a gente veio Roda Gigante não estava funcionando, né. Hoje já tá. Ano passado, não sei se vocês lembram que a gente chegou aí, só que era outra, não era essa. E o Edanilson tá aqui, ó, todo só olhando, né, pro movimento. E olha só, gente, esse daqui, ano passado veio um que dava bem mais adrenalina, né. Esse daqui, ele imita o que veio ano passado, só que eu acho ele bem mais simples. E aqui já é de outro ângulo, gente. Tem bastante gente, viu. Agora, vamos já cuidar, né, voltar lá pra praça da igreja, né, onde vai ser o show. Que é uma distância até boa, viu, gente, do parque pra lá. E vamos lá, né, assim tá sendo um pouco da nossa noite, né, registrando aqui pra vocês. Música 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 O que é isso? E que o seu reino não me enganará E o seu reino não me enganará E eu fornei o reino, o reino, o leão E o sol da história da terra melhor E o pé do chão proclama Proclama E Jesus, o grande reino, a igreja Viremos adorar neste teu amado Somos atingidos em nos consumir Estamos a vir Diga bem, é que o seu reino Diga bem, é que o seu reino Diga bem, é que o seu reino